Atendendo as pessoas todos os dias em suas angústias, nas suas lamúrias e desesperos, temos constatado quanta ansiedade no coração, principalmente nos pensamentos. E você, se encontra agitado, agitada? Ora, ora, ora que melhora, ora, ora, ora que melhora. Olá pessoal, eu sou o Padre Miguel Ângelo. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, do meu Ministério de Padre. Quero lhe apresentar um mundo novo através das terapias. Como padre, terapeuta psicanalista, tenho várias experiências e testemunhos para partilhar com você. Testemunhos de cura, de libertação, pessoas que ascenderam ao crescimento, à evolução. Para que você tenha acesso a este mundo novo, você precisa acessar as minhas redes sociais. No Facebook, você vai nos seguir lá, Canal do Padre. Lá no Instagram, Padre Miguel Ângelo. E no YouTube, nós faremos um vídeo toda semana para você. Você vai seguir lá, YouTube, Canal do Padre. Que Deus te abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ora que melhora. Ora, ora, ora que melhora. Ora, ora, ora que melhora. Ora, ora.